Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Médicanal e chegamos finalmente ao último vídeo de neuroanatomia. Hoje a gente vai falar sobre a vascularização do sistema nervoso, um assunto que é muito importante e tenho certeza que você vai me acompanhar. Vamos nessa? E por que é tão importante a gente estudar a vascularização do sistema nervoso? O nosso encéfalo tem um consumo muito elevado de oxigênio e de glicose e por isso ele exige um fluxo que vai ser intenso e contínuo de sangue para alimentar os neurônios e outras células que estão presentes no sistema nervoso central. Para vocês terem uma ideia da importância da vascularização do sistema nervoso, uma parada de circulação de apenas 10 segundos já leva a perda da consciência e 5 minutos sem circulação já leva a morte de neurônios, já leva a perda irreversível de função encefálica. O encéfalo vai ser irrigado a partir de uma rede anastomótica formada ali na base do cérebro através das artérias caróticas internas e das artérias vertebrais. Essas artérias vão formar então uma rede anastomótica na base do cérebro que é o chamado polígono de Willis. Dele vão partir todos os ramos, todas as artérias que vão enervar as diferentes partes do encéfalo. Então aqui a gente tem uma representação esquemática do sistema arterial que irriga o nosso encéfalo. No decorrer do vídeo a gente vai então detalhando essas relações que existem entre essas artérias. E a gente começa com as carótidas internas. Então a carótida interna vai ser um ramo da bifurcação da carótida comum. A carótida comum, por sua vez, ela vai vir do próprio arco aórtico, no caso da carótida esquerda, e do tronco bráquiocefálico, no caso da carótida direita. A carótida comum, ela se bifurca em carótida externa e carótida interna. A carótida interna, ela vai penetrar na cavidade craniana pelo canal carotídeo, após ela fazer um trajeto no pescoço, e aí ela vai então atravessar o seio cavernoso. A gente vai ver mais à frente, um pouquinho sobre o seio cavernoso. E no seio cavernoso, ela vai descrever uma dupla curva em S, que é o chamado sifão carotídeo. Dali, a carótida interna vai penetrar a dura mater e a aracnoide, e aí, no início do sulco lateral, ela vai dar seus ramos terminais, que são a artéria cerebral média e a cerebral anterior. Além disso, ela vai dar outros ramos, como, por exemplo, a artéria oftalmica, que vai irrigar o bulbo ocular, a artéria comunicante posterior, que vai formar o polígono de Willis, se anastomosando com a cerebral posterior. Além da carótida, a gente vai ter também as artérias vertebrais. As artérias vertebrais vão se destacar das artérias subcláveas, esquerda e direita. Essas artérias, então, vão subir no pescoço através daqueles forames transversos das vértebras cervicais e penetram no crânio pelo forame magno. Elas vão percorrer a face ventral do bulbo, e aí, no nível do sulco bulbo pontino, elas vão se fundir, formando aqui a artéria basilar. A artéria basilar, por sua vez, ela vai, então, percorrer o sulco basilar na ponte e aí ela termina anteriormente. Ela vai se bifurcar nas artérias cerebrais posteriores, esquerda e direita. As artérias vertebrais vão dar origem à artéria espinhal anterior, que a gente está vendo aqui, que vai irrigar a parte anterior da medula. Ela vai originar também, e aí não dá para ver aqui nessa visão, as duas artérias espinhais posteriores, que vão vascularizar a parte posterior da medula. Além disso, as artérias vertebrais vão originar as artérias cerebelares posteriores e inferiores, que estão saindo bem aqui e vão, então, irrigar a parte posterior e inferior do cerebelo. Já a artéria basilar, depois da união das duas vertebrais, ela vai dar a artéria cerebelar superior, que vai, obviamente, irrigar a parte superior do cerebelo. Ela vai dar também a artéria cerebelar inferior anterior, que está aqui, né, irrigando a parte inferior mais anterior do cerebelo. Ela vai dar também vários raminhos pontinos, ramos que vão irrigar a ponte. Então, a vascularização do encéfalo, ela vai se dar através de um circuito arterial, que é o polígono de Willis. Esse polígono de Willis é uma anastomose arterial, que está localizada ali na base do cérebro. Ela vai estar circundando o quiadma óptico e o tubercinério. E vai ser uma união das partes mais proximais das artérias cerebrais, anterior, média e posterior, direita e esquerda, que vão estar ligadas ainda às artérias comunicantes, as comunicantes posteriores e a comunicante anterior. Então, aqui a gente tem a representação, veja bem, da carótida interna, que está aqui cortada, dando a cerebral média e a cerebral anterior, dos dois lados. E temos também a artéria basilar se bifurcando nas duas artérias cerebrais posteriores. Aqui, à frente do quiadma óptico, a gente tem a pequenina artéria comunicante anterior ligando as duas cerebrais anteriores, direita e esquerda. E, fechando o polígono, ligando a carótida interna à cerebral posterior, a gente tem a artéria comunicante posterior. As artérias cerebrais, anterior, média e posterior, elas vão dar ramos corticais e ramos centrais. Os ramos corticais vão irrigar o córtex e a substância branca adjacente. Já os ramos centrais, eles vão mais para a base do cérebro, onde eles vão irrigar diencefalo, cápsula interna e núcleos da base. Bom, então falando um pouco sobre o território cortical de irrigação das artérias cerebrais. A artéria cerebral anterior, ela vai se ramificar, então, na face medial de cada hemisfério. E vai, então, irrigar do lobo frontal até o sulco parietoxipital. Também vai se distribuir na parte mais alta da face dorso-lateral, onde ela vai estar se limitando com o território da cerebral média. E aí, você lembra que essa parte mais alta da face dorso-lateral, já entrando ali na face medial do cérebro, é a área que a gente viu na última aula, através daquela representação do homúnculo de Penfield, que é uma área que vai determinar a sensibilidade do membro inferior. Nessa área, vão estar, então, a representação cortical do membro inferior, tanto motor quanto sensitivo. Então, uma obstrução da artéria cerebral anterior, ela leva a uma paralisia e uma diminuição da sensibilidade do membro inferior do lado oposto. Porque você lembra que o trato córtico-espinhal e também as vias somestésicas são cruzadas. E essa paralisia e diminuição da sensibilidade vai acontecer justamente porque essa obstrução, ela vai diminuir a irrigação ali da porção alta dos giros pré e pós-central, que é a área da perna e do pé, tanto motora quanto sensitiva. Já a artéria cerebral média, ela vai percorrer o sulco lateral e vascularizar a maior parte da face dorso-lateral de cada hemisfério. Então, ela vai pegar áreas motoras, somestésica, vai pegar o centro da fala, entre outras. Uma obstrução da cerebral média vai levar a um grave distúrbio da linguagem, principalmente se a gente estiver falando da cerebral média esquerda, né? Já que a gente viu que é do lado esquerdo que normalmente se encontram os centros da fala. A gente vai ter também uma paralisia e diminuição da sensibilidade no lado oposto do corpo, exceto no membro inferior, já que a área cortical relacionada ao membro inferior vai estar sendo irrigada pela artéria cerebral anterior. E uma obstrução da artéria cerebral média será especialmente grave se ela atingir ramos profundos da cerebral média, que são as chamadas artérias estriadas, que vão vascularizar os núcleos da base e a cápsula interna. Por fim, a artéria cerebral posterior, ela vai percorrer a face inferior do lobo temporal e dali ela ganha o lobo occipital. Ela vai irrigar a área visual, né? Que está lá nos lábios do sulco calcarino. Uma obstrução da cerebral posterior vai causar cegueira em uma parte do campo visual, de acordo com a área que for obstruída. Agora a gente vai falar um pouco sobre a drenagem venosa do encéfalo. Para isso, a gente precisa fazer uma pequena revisão sobre as menínges. A gente já falou um pouco sobre as menínges no primeiro vídeo de Neuronatomia sobre a medula. Mas a gente vai dar uma revisada bem rápida e vamos falar sobre os septos da dura mater e sobre os seios da dura mater, que têm grande importância para a drenagem venosa do encéfalo. Então, aqui a gente tem a representação das menínges. Aqui, em cinza, a gente tem a dura mater. E a dura mater, ela vai ter dois folhetos. Um folheto externo e um folheto interno. Aqui, em verde, a gente tem a aracnoide. E da aracnoide saem várias expansões que vão se unir à pia mater, que está aqui em vermelho, finamente aderida ao córtex cerebral. A gente precisa entender o que são as pregas da dura mater e o que são os seios da dura mater para a gente poder, depois, mostrar as principais pregas e os principais seios e qual que é o papel dos seios da dura mater na drenagem venosa do encéfalo. Para isso, para vocês conseguirem visualizar melhor, eu cortei essas tiras de papel aqui e elas vão representar a dura mater. Então, essa tira maior aqui vai ser o folheto externo da dura mater. Essas duas tirinhas menores vão ser o folheto interno da dura mater. Então, aqui a gente tem a dura mater com seus dois folhetos que estão unidos um ao outro, como eles estão normalmente. Porém, em algumas áreas, o folheto interno vai se descolar do folheto interno e ele vai fazer... deixa eu ver se eu consigo aqui... isso daqui, olha. Ele vai, então, se projetar formando pregas. Essas pregas vão dividir compartimentos dentro da caixa craniana. E a gente vai ver daqui a pouco na figura, vai ficar muito fácil. Nos locais onde os dois folhetos se distanciam, a gente vai ter a formação de espaços, como esse aqui que vocês estão vendo, que são os chamados seios da dura mater. Esses espaços, pela própria configuração deles, geralmente são espaços triangulares, que são os seios da dura mater. Isso que eu mostrei com os papeizinhos é exatamente o que a gente está vendo aqui, os dois folhetos se distanciando. Aqui a gente tem a formação de uma prega e entre os folhetos se forma um espaço, que é o seio da dura mater. Os principais septos da dura mater, então, são a foice do cérebro. A foice do cérebro é esse septo vertical, mediano, que vai ocupar a fissura longitudinal do cérebro, separando os dois hemisférios. A gente tem também a tenda do cérebro, ou o tentório do cérebro, que vai ser um septo horizontal, que vai estar entre os lobos occipitais e o cérebro. A gente vai ter a foice do cérebro, que está aqui coberta pela tenda do cérebro, mas está aqui embaixo. Ela é vertical, é um pequeno septo vertical, mediano também, que vai separar os dois hemisférios cerebelares. Por fim, a gente tem o diafragma da cela, que é uma pequena tenda, uma pequena lâmina horizontal, que vai isolar e proteger a hipófise. Agora eu vou mostrar para vocês os seios da dura mater. E, através deles, a gente já começa a falar sobre a drenagem venosa do sistema nervoso central. Isso porque a drenagem venosa do encéfalo, ela começa internamente, e aí a gente vai tendo redes de pequenas vênulas que vão se juntando, formando veias maiores, até que, finalmente, essas veias drenem para dentro dos seios da dura mater. E dos seios da dura mater, o sangue venoso drenado da cavidade encefálica vai cair, então, nas veias jugulares internas. E os seios da dura mater, assim como as outras veias normais, eles vão ser revestidos por endotélio. Então, os seios da dura mater. A gente começa pelo seio sagital superior. O seio sagital superior, ele é ímpar, ele é mediano, e ele vai percorrer o local de inserção da foice do cérebro. Mais inferior da foice do cérebro, a gente vai ter o seio sagital inferior. O seio sagital inferior, ele termina aqui, no seio reto. O seio reto, ele vai estar localizado na linha que forma a união entre a foice do cérebro e a tenda do cerebelo. Na sua extremidade mais anterior, ele vai receber tanto o seio sagital inferior, quanto a veia cerebral magna. A veia cerebral magna, que é uma veia que vai receber a confluência de várias outras veias que vão estar drenando o sistema nervoso. Na margem de inserção da foice do cerebelo, a gente vai ter o seio occipital. Os seios sagital superior, seio reto e seio occipital vão confluir para esse ponto aqui, que fica próxima da protuberância occipital interna. Da confluência dos seios, vão sair os dois seios transversos. Os seios transversos são pares e eles estão localizados na inserção da tenda do cerebelo. Os seios transversos, então, eles vão mudar de direção e vão se transformar no seio sigmoide dos dois lados. O seio sigmoide, por sua vez, drena diretamente para a jugular interna. Bom, na base do cérebro, a gente também vai ter alguns seios venosos. Entre eles, o seio estenoparietal, a gente tem o seio petroso superior, o seio petroso inferior, o seio basilar. Mas os mais importantes dos seios da base são os seios cavernosos e o seio intercavernoso, que vai ligar os dois seios cavernosos envolvendo a glândula hipófise. A grande importância do seio cavernoso é que ele vai receber a drenagem da veia oftalmica, além de veias que drenam a região nasal. E, através do seio cavernoso, infecções superficiais da face podem se propagar para o seio cavernoso, tornando-se, então, infecções intracranianas. Aqui, numa outra visão, a gente tem a glândula hipófise. Essa parte mais superior seria o diafragma da cela, que a gente falou mais cedo. Aqui a gente tem os dois seios cavernosos e o seio intercavernoso, ligando os dois. Aqui a gente pode ver a artéria carótida interna, que vai atravessar o seio cavernoso, como eu falei mais cedo, e o nervo abducente, que também atravessa esse seio. Na parede lateral do seio cavernoso, de superior para inferior, a gente tem o nervo óculomotor, o nervo troclear e os ramos oftalmico e maxilar do nervo trigêmeo. Por fim, vale a pena salientar a diferença entre um seio venoso e o seio paranasal. Os seios paranasais são escavações em ossos do crânio que têm ligação direta com a cavidade nasal. Aqui a gente está vendo o seio esfenoidal, que é uma escavação do osso esfenoide, que é diferente de seio venoso, que é formado por espaços que se dão entre os dois folhetos da dura mater. E com isso, a gente termina essa aula, termina o nosso curso de neuroanatomia e termina uma fase aqui do Médicanal. Essa é a última aula do Médicanal 1.0. No próximo domingo, dia 27, o Médicanal completa um ano. E para comemorar e para implementar aqui no canal várias ideias que eu andei tendo nesses últimos meses, que vocês mandaram para mim, o Médicanal vai passar por uma grande reformulação tanto visual quanto de conteúdo. Então, não perca, nesse domingo, você vai ter acesso a muitas novidades aqui no canal. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela compreensão, nesse tempo todo que a gente vem falando sobre a neuro. Muita gente queria ter visto esses vídeos antes, mas eu acabei não conseguindo postar a tempo. Mas o importante é que a gente conseguiu chegar ao final. Houve um certo momento que eu achei que nem fosse conseguir completar esse curso de neuro. Mas, felizmente, deu tudo certo. Graças a você, a sua audiência, a sua paciência, né? E ao seu carinho de sempre aqui com o canal, com as mensagens que vocês me mandam. Isso vocês podem ter certeza que é um incentivo para que eu continue. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 27 de outubro de 2015, aguarde que no dia 27 tem muita novidade aqui no canal. Se você está vendo depois do dia 27, você já viu que o canal mudou bastante, né? Eu espero você nos próximos vídeos. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.